saiu o modo escuro para o google chrome do android na versão 74 simplesmente você vai ter de atualizar aí para ter o modo dark no seu navegador google chrome para android caso não tenha a atualização da google play você vai baixar aí o aplicativo pelo link que estará aqui na nossa descrição do vídeo fica super excelente muito bonito como você pode estar vendo aqui na tela e bem pessoal para tal você vai abrir aqui o seu navegador após você atualizar aí o seu navegador você vai abrir e vai aqui e vai pesquisar por chrome ok chrome 2 pontos para para flag 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 desse jeito está aqui na tela ok vou deixar aqui na descrição do vídeo depois você vai clicar em ir ir abrir aqui essa página você vem aqui na lupa de pesquisa e vai pesquisar por dark pesquisou por dark vai descer ok dark vai ter aqui essas duas opções que vão tá vai estar aqui em default vai clicar na primeira opção que está em default você vai pôr em enable e na segunda opção vai pôr em enable feito isso você vai clicar aqui nesta nesta opção azul que está aqui do lado relauncher no vai clicar aqui o seu aplicativo do google chrome irá reiniciar reiniciou irá aparecer aqui nessa tela no modo escuro pronto o seu navegador já estará aqui no modo escuro mas antes você vem aqui e clique nos três pontos vai em configurações e vai procurar aí por modo dark dark mode coisa desse tipo aí que para aqui nesta opção dark mode clicou vai estar desativado você vai ativar e ok a partir daqui o seu navegador estará 100% no modo escuro eu recomendo que você feche o seu navegador e volte a entrar novamente mas o meu já está tudo no modo escuro super bonito super excelente lembrando que está na versão 74 para tal você vai ter de atualizar o seu navegador na google play e caso você atualize e não tenha esta opção dark para ativar você vai baixar aqui pelo link está aqui na descrição do vídeo vai baixar o navegador pelo link ou seja vai baixar a versão atual do google chrome pelo link que eu irei deixar aqui na descrição do vídeo e eu fico por aqui até o nosso próximo vídeo qualquer coisa deixe o seu comentário e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí